Salve família do canal, vou te ensinar como fazer live no Kawai A pergunta que eu mais recebo no meu perfil é isso aqui, o comentário que eu mais recebo Desejo fazer live no Kawai porque já tem todos os requisitos necessários, por favor libera a função Muita gente não liberou essa função do Kawai porque essa função tem que fazer o pedido para poder liberar o seu acesso Para poder fazer live dentro do próprio Kawai E fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar passo a passo como você vai fazer para subir sua conta E vai estar ganhando a opção live no seu Kawai, olha só, vou abrir o Kawai aqui rapaziada Vou mostrar tudo para você, olha só Já muita gente vai aqui no Kawai para liberar a câmera para poder fazer live, olha só o que aparece Já abri meu Kawai, vou abrir aqui a opção live, nem sequer aparece a opção live para a pessoa aqui Muita gente está nessa situação que nem sequer aparece a opção live para elas E essa opção live não está aparecendo, por que gente? Por que não está aparecendo? Porque muita gente vê que não tem o requisito mínimo, olha só Muita gente não tem as quantidades certas de seguidores Você tem que ter 500 seguidores para poder iniciar uma live aqui no Kawai Mas não se preocupa nisso, se você também já tiver os 500 seguidores, fica no vídeo até no final que eu vou te ensinar Como você vai conseguir a opção live dentro do Kawai Uma dica, para você ganhar seguidores, é uma dica, você vai entrar no perfil famoso Você vai começar a seguir os seguidores deles, é isso mesmo rapaziada Para você ganhar os 500 seguidores, você vai começar a seguir muita gente, olha, você vai começar a seguir Pode seguir o pessoal, você vai estar seguindo muita gente, seguindo o mínimo 500 pessoas por dia Aí você vai conseguir seus 500 seguidores muito rápido Outra coisa para você, como você vai estar fazendo para fazer o pedido da opção live Se você já tem os 500 seguidores, você quer fazer live e não tem essa opção Você vai pedir para o Kawai para conseguir fazer live Você vai vir aqui em configurações, aqui nesses três pontinhos no seu Kawai Você vai até na opção configurações Descendo na opção configurações, você vai na opçãozinha agora aqui, em central de ajuda Você vai pedir uma ajuda para o Kawai Aí você vai entrar em central de ajuda, vai aparecer isso aqui para você Aí você vai procurar relacionado a número de telefone, relacionado a conta, relacionado ao vídeo E é claro que a gente está procurando relacionado a transmissão ao vivo Você vai clicar nessa opção, aí você vai falar aqui como solicitar a transmissão ao vivo Não, aí você vai procurar a opção aqui, lá embaixo, sempre vai na última de baixo Nenhuma das anteriores Vai clicar aqui embaixo, ao lado, em suporte Vai clicar em suporte Aqui você vai escrever o porquê você não está fazendo live Você já tem os requisitos para fazer live Tem os clientes seguidores Já está tudo ok, mas não aparece a opção live Entra aqui e fala tudinho para o Kawai, gente Escreve tudinho Você vai escrever assim para o Kawai, ó Desejo fazer live no Kawai Mas a opção live não aparece para mim É isso mesmo, rapaziada E o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó Em enviar mensagem Você vai enviar aqui, ó Vai enviar para o Kawai E vai esperar 24 horas para poder receber a mensagem do Kawai de volta Onde é que vai aparecer essa mensagem? A gente aparece aqui, ó Em mensagem Ou vai cair para você aqui E se não cair aqui para você a mensagem do Kawai, do suporte Vai cair aqui em configurações novamente Em configurações Central de ajuda Vai lá embaixo na opção rastrear tickets Aí você vai entrar nessa opção E lá vai aparecer todos os históricos de pedidos que você já fez para o Kawai Para pedir a solução do seu Liberação da transmissão ao vivo Você clicando lá Você vai acompanhar se o Kawai já respondeu ou não você Então, rapaziada do canal É só você fazer isso para pedir a opção live Não esquece Não se esquece, rapaziada Deixar o like Se inscrever no canal Se eu ajudei você Esse aqui é o segundo vídeo que eu estou fazendo O primeiro vídeo que eu fiz relacionado à live Pegou 127 mil visualizações Vou mostrar para você Já tornei a refazer esse vídeo novamente, rapaziada Aqui no canal para ajudar vocês Eu fiz esse vídeo aqui Como fazer live aqui no Kawai E esse vídeo pegou 127 mil E não se esquece do like Se inscrever no canal E se você tiver um valeu demais Agradeço muito E é isso, rapaziada Faz isso que vai liberar A função live para você Aqui dentro do Kawai Para ter ajudado de coração E a única coisa que eu peço É só do like de vocês Aqui dentro do meu canal Do YouTube E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo